Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jean do canal Encanador do Chapado E eu digo pra vocês só pra um aviso aí pessoal Assim, o Gaban lá do canal Venzo Games aí, e o Yuri também né Eles decidiram aí fazer um negócio bem legal que vai ser um vídeo aí Um clipe da comunidade aí, da comunidade de FIFA Que é um vídeo com golaços, dribles, esse tipo de coisa Que vocês inscritos aí da maioria dos canais de FIFA fizeram Então o que eles fizeram? Eles criaram um e-mail chamado Fifaclipsdacomunidade, arroba gmail.com, tá? Se você não pegou aí, vai tá aparecendo na tela esse e-mail aí, tá? E também vai tá aí na descrição Então o que eles querem é que vocês enviem pra lá o seu golaço A sua jogadaça, o seu driblaço O que você achar aí do FIFA que for bem feito Que for um negócio da hora, que você acha que fica legal Num vídeo de montagem, você manda pra eles lá pro e-mail, beleza? Então o que tem que ter no e-mail? Tem que ter o link aí pro vídeo de vocês, tá? Ou não manda o arquivo pra eles, tá? Tem que mandar o link só Pra eles poderem ver antes de baixar, tá? E também precisa ter o nome de vocês O nome que vocês querem que apareça No vídeo que eles vão fazer lá, beleza? Então é basicamente isso Mandem lá os seus golaços Por favor, pessoal Tentem gravar aí com placa de captura Ou sei lá O programa de captura pra PC aí Tem o TechStory, Fraps Tenta gravar com isso Porque realmente a qualidade de câmera Vai ser difícil ser usado, tá? Eles vão tentar usar mais os vídeos Que tiverem as melhores qualidades, beleza? Se você tiver aí uma placa de captura Ou um programa de gravação legal aí pro PC Mande em qualidade alta E tenta mandar em 1080p Mandar um negócio assim bem legal Que fica bom, tá? E também lembrando Que não vale gol offline, tá, pessoal? É só gol online, beleza? Não vale gol offline Porque gol offline Você pode mexer nos sliders do jogo E o que isso quer dizer? Você pode aumentar Totalmente a habilidade do seu jogador Então fica muito mais fácil Você fazer golaço e tal Esse tipo de coisa Então só vale gol online, beleza? Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado aí desse aviso Por favor, enviem lá os seus clipes Vai ficar um vídeo bem legal Eles pegaram um cara Pra fazer uma edição bem boa lá Então vai ser um negócio bem legal Pra gente mostrar aí Pra gente juntar essa comunidade aqui, né? De mostrar que vocês também inscritos Jogam bem melhor do que nós, youtubers, né? Mas então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Era só esse aviso rápido Um abraço pra todo mundo E até mais!